Ressurreição de Jesus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalina e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeravam e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse. Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse. Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. E, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes. Digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E, se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes havia designado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Evangelho de Mateus capítulo 28 o Pai, o Filho e do Espírito Santo. Música 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 Obrigado.